Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo, estou aqui hoje com o Diego Ramp, tá? Geralmente vocês vão ver porque o Fico está lá por trás das câmeras, né? Está filmando tudo que aparece o Eletrônica Fácil para vocês, né? E por que a gente está aqui, pessoal? A gente está aqui para sortear 5 kits de desenvolvimento com Arduino Uno para você, seguidor do Eletrônica Fácil. Pessoal, o Eletrônica Fácil chegou a marco de quanto, Diego? 50 mil inscritos! Neste mês, tá? E quem ganha com tudo isso? São vocês, pessoal! De que maneira, Diego? Contei para a galera, como é que eles vão fazer para ganhar esses 5 kits de desenvolvimento com Arduino Uno? Pessoal, é bem fácil! É só vocês deixarem aqui no comentário Eu quero participar do sorteio de 5 kits Arduino Uno, ok? Do Eletrônica Fácil! Do Eletrônica Fácil, é isso aí! Então, a gente vai estar realizando o sorteio no dia 25 desse mês, 25 de novembro Então, a gente vai ter 5 felizardos aí que a gente vai estar enviando totalmente gratuito na sua residência Para vocês poderem estar iniciando seus estudos no mundo da Eletrônica e começar também na área do Arduino E também aproveitando as videoaulas que o professor rodou, que são maravilhosas Eu também não sei e vou me inscrever porque eu também quero aprender sobre Arduino Uno Então, vamos lá, vamos participar Não deixe, deixe aqui o seu comentário aqui embaixo Eu quero participar E fiquem de olho, que logo, logo tem mais prêmio, né professor? É isso aí, Diego? Então, colocou nos comentários o que quer participar do sorteio Você vai receber um link, galera Que a gente vai responder o mais rápido possível Para você acessar e já começar a concorrer os 5 kits de Arduino Mas ontem foi a hora do canal, talvez você já tenha assistido Um presentaço, um vídeo show de bola Que a ADCIL.com vai te dar 5 horas de compras Tá bom? Um valor de 100 reais para comprar qualquer produto 3M No site da ADCIL.com.br Se você ainda não viu, clica aqui do lado E o último sorteio No vídeo que a gente está deixando aqui para vocês Que é um presentaço da Atomic Com produtos de proteção ESD sensacional para você Ok? Forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima